O que é o David? O que é o David? Você vai comandando o que hoje? Ei, eu vou sugerir... Quando o rei fala de amor Sei que ela vai se amaldar E um cara se descomando o rei Ela com certeza vai se irritar Bora, Rebeldo! Mas já passou por aqui o David, o Mauro Meu parceiro, DJ Tubarão Rebelo chegou e detonou Agora você fica com o DJ Sandro Guilherme DJ, eu tenho muita coisa boa Olha quem tá aqui no meu lado direito Deve estar percebendo DJ Michel do Cinear DJ, DJ Sandro Guilherme DJ, 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 DJ